Olá jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês mais um game com a temática de jogos mobile que eu vejo aí pela internet afora E faço o download pra ver se funciona bem E estávamos com ele aqui, mas ele resolveu crachar Claro, vamos crachar, não é? Já viro mais ou menos aí meu BlueStacks, pra vocês verem aí como que eu emulo os joguinhos aqui no meu PC Mas isso não tinha acontecido ainda, hein? Eu tinha jogado um pouco esse jogo aqui Eu tentei gravar um vídeo desse jogo aqui Mas a minha Rinite atacou E falar pra vocês que ela está querendo atacar de novo Não sei porquê Mas vamos lá até que ela ataque Tomara que ela não ataque O nariz está começando a coçar já Ei Brasil Tomei erro aqui Será que agora vai? Será que agora vai? Vamos lá Pro vídeo de hoje então, jovens RunBolt 2 Game esse aqui que eu vi Que me chamou a atenção Porque ele tem uma temática parecida com o clássico Metal Slug Quando a gente colocar uma fase pra jogar aqui Vocês vão ver do que eu tô falando Aí aqui eu consigo pegar Peças de equipamento Que eu consigo equipar o nosso personagem Eita Beleza Aqui ó A gente consegue vir aqui no arsenal E o nosso personagem é esse Rambo aqui Vocês conseguem ver a setinha do mouse, né? É Essa miniatura de Rambo Aí a gente consegue trocar a arma Por A granada Acho que a granada muda Muda A granada O cinto, óculos, camiseta, armadura, calça, botas, cabeça Consegue equipar todo o nosso personagem Aqui é o nível da conta, acredito É o número de energias que nós temos E o dinheiro Dinheirinho normal, dinheiro do Nate Fechou de novo, velho Tá de sacanagem com a gente Já vamos vendo a experiência com o jogo, já, né? Mas falar pra vocês que eu já tinha jogado um pouco E isso não tinha acontecido ainda Mas aparentemente ele está de graça hoje De graça que eu digo com frescura Vamos esperar ele carregar de novo Aí ó Ramboat 2 Dos games que eu trouxe até agora É o primeiro que tá dando problema Já vamos colocar aqui então já na fase E aqui repara que eu já tô na fase 2 Porque eu já joguei a fase 1 todinha Eu até tentei gravar um vídeo Mas deu ruim Porque como eu já falei anteriormente Minha rinite atacou no meio do vídeo E o vídeo ficou horroroso Aí aqui é o seguinte, ó Tem o cenário O bonequinho vai sair correndo E a única coisa que a gente consegue fazer É ir pra frente e pra trás Tipo se eu aperto o botão na tela Ou o mouse aqui no jeito Que é como eu tô jogando no mouse aqui Ele vai pra frente Se eu solto ele vai pra trás E aí se eu arrastar pra cima ele pula E tem um botão aqui que eu coloquei aqui embaixo Vai ter uma granada aqui Que se eu apertar o espaço Ele joga a granada Precisamos de elementos no terreno Eu resolvo isto Olha lá, toque Aí tem as missões, ó Uma estrela perseguir e destruir o alvo Outra estrela eliminar 40 inimigos E a outra terminar com uma distância inferior a 700 Provavelmente vai ser aquelas Eita, eu tô de uma toquinha, velho Provavelmente vai ser aquelas fases de... Que eu não posso errar Aí ali, ó Eu tenho... Mata, 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 mata Aí Ali, ó Eu tenho meu life No canto superior esquerdo E tem a quantidade de granada que eu tenho Mata, 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 mata Aí, ó Nossa, ele destruiu meu... Ah, não Ué, passou um inimigo? Eu não vi Eu deixei passar um inimigo? Ele mini 40 inimigos, ó Um B e V Nossa, eu posso pegar a XP Inteira Ou B ou dobro Eu só quero a XP inteira Passa de fase A gente upa o nível da conta E pra cada estrela A gente pega uma recompensa Vamos lá, desbloqueado Desbloqueou aquela arma ali? Deixa eu ver A gente vem aqui, ó Arma Aí tem o DPS de cada Eu tenho essa metralhadora Que o DPS dela é 314 A 12 que eu tô usando é 359 E essa daqui Ó 456 Vou usar ela Vamos ver Campanha Agora isso aqui eu não sei o que é Recolha os desativadores Elimine 13 paraquedistas Cause 15 mil de dano Com essa arma tá dizendo que é fácil E meu nariz tá coçando Vamos lá O inimigo colocou explosivos na nossa base Tens de desativar antes que explodam Como? Tens de encontrar kits de desativação Vamos lá Desativadores Paraquedistas E causar dano Bora É naquela, ó Eita Recolha kits de desativação para desativar a bomba Toque para continuar É a caixa Segura o botão Solta o botão Segura o botão Solta o botão Ah, preciso pegar 3, ó Tá bom Mata, mata, mata Nossa, eu tomei um hit Ó o dinheiro voando ali Ó, ó, ó Ó, assim ó Pula Viu? Pulei errado Mas era só para mostrar Aquele pula Granada Errei a granada também Eeey Ó, peguei mais desativadores do que precisava Só que o dano O dano que eu não entendo, véi Como é que eu vou dar mais dano? Eu tenho que, tipo, dar uma explosão Para arregaçar com tudo Opa Aí vocês viram Eu seguro o botão Se fosse na tela do celular Eu ia segurar o botão na tela Ele ia andar para frente Se eu soltar Ele vai para trás Vai para frente E vai para trás E aí se eu arrasto Ele pula Arrasta para cima, né? Ih, propagandinha Tava demorando Uma propagandinha Pode cancelar? Pode Aí, ó E aqui, ó Tá vendo? Tô passando as fases Elas são três estrelas Eu só tô fazendo duas E aí vem até a 2-10 2-10 tem um boss Quando eu cheguei na 1-10 Tinha um boss também Teve algumas que eu consegui fazer três estrelas Teve outras que não Ó o boss aqui Morreu também E a jogabilidade é bem simples, né? É jogar Cumprir as missões Equipar o Rambo Para ele ficar mais forte Para dar mais dano Aí cumprir as missões Dopa lá o... As cartinhas As cartinhas são equipamentos Ó, agora eu preciso pegar quatro desativadores, ó Elimine seis inimigos usando a granada ao mesmo tempo Nossa Porra, eu tentei jogar a granada, mas ela foi reta Ah, eu peguei Uh, tomei um hit, viu? Ela pula Se eu tomar um hit, eu morro, velho Aí Missão cumprida Eu matei três inimigos ao mesmo tempo Eu nem vi Aí eu fiz três estrelas É que nem, ó Peguei a recompensa máxima Posso vir aqui e ver um vídeo E aí dobra a minha recompensa Eu acho isso muito ruim no jogo Mas tudo bem Aí, ó Duplique os benefícios E aí Quase upamos de level Três estrelas Três recompensas Só que a gente não dropa a recompensa A gente dropa pedaço da recompensa A gente tem que juntar a quantidade X de pedaço de recompensa Pra aí Pegar o item Cara, um jogo bem simples Jogabilidade tranquila Joguinho pra passar o tempo total E aí eu falei que parece Mission Start Que parece Metal Slug Por causa das falas, né Aí, ó Rocket Launcher É muito Metal Slug, velho Era pra ser Flame Shot Aqui é Flame Tower Pegando dinheiro Terminei com a saúde cheia E eliminei todos E é isso aí, jovens Para o vídeo de hoje Então, ficamos aqui com RunBolt 2 Game esse aqui de mobile Que eu só achei Para Android Não, eu achei para iOS Com a jogabilidade Bem simples E que como passatempo, né Pra jogos mobile A ideia é ser um passatempo Que consegue prender o jogador Esse aqui consegue prender por um tempo Dá pra, tipo, parar e brincar aqui Porque é um jogo que requer muita coisa É simplesmente apertar na tela Pra pular E... não Você desliza pra pular E... Pressiona o dedo na tela Ou solta pro boneco E indo pra frente e pra trás, cara Não tem muito segredo É fácil E é até divertidinho E o que vocês acharam de RunBolt 2? Eu nem joguei o 1 Porque... vai Vamos já jogar o 2 já, né Porque vai que o 1 às vezes é meio bosta, né Aí a gente foi direto pro 2, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem inscritos no canal TVAV Por favor, se inscreva É de grátis, não paga nada E você me ajuda muito E... Se você tiver alguma coisa pra dizer Sobre RunBolt 2 Ou algum outro game Que você gostaria de ver aqui no canal TVAV Por favor, deixe nos comentários Pois eu gosto muito de ler os comentários De todos vocês E aí pro vídeo de hoje é isso, jovens Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo, jovens Valeu! Tchau! 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 O que é isso?